Ô, Carol, tá saindo o som aí fora? Qual é a história da sacola? Essa aí, essa aconteceu depois do nosso último podcast. Foi depois, foi depois. Essa eu não conhecia, Alemão. É feiura, hein? É feia? É feiura, velho. Mas é muito? Ah, dá desgosto, velho. Dá desgosto, velho. Só desgosto? Não é. Não, se é só desgosto, então é asco. Dá um pouco de asco. É? É. É escatológico? É. É escatológico. É. Ô, Carol, o que você fez? Meu Deus, eu tô até com medo dessas histórias. Ela tá vindo. É show de horror. Ela tá vindo. Oi, Carol. Foi um episódio igualzinho o seu, quando você passou mal. Só que você chegou no nosso vídeo de fato, né? Eu não consegui chegar em casa. Pior que é verdade, cara. É verdade isso aí. E ela chegou pra mim falando que eu tô do orgulho. Eu falei, depois você reclama que eu não te beijo. Ô, Carol. Por favor. Não. Ele vai pegar outro. Não, não é. Não, não. Ô, Carol, sente aqui. Eu não vou te fazer pegar. Sente aqui. Não tinha como. Nossa, eu tava tão quietinha lá escondida mesmo. É porque é novidade com ela e vocês querem que contem as fábulas. Manoel, eu tô sabendo dessa história. Vamos lá. Da sacolinha? Vai, vamos se aproxergar aqui. Da sacolinha? É. A história da sacolinha é igualzinho o seu, Ricardinho. Você passou apuros. Olha, o irmão me deu um dia de folga e eu fui ao shopping fazer as unhas. E aí eu fui e tomei um chá com limão. Chá com limão? Chá, chá. Chá, chá. Mate gelado com limão. Ele tava normal. Aí ele tava fazendo a Caramuturba, 4inho. Ele foi fazer um teste, aqueles testes do Rodoanel. Quebrou o diferencial. Quebrou a ponta. Ele me ligou desesperado e falou assim, amor, você precisa ir pra casa, você precisa pegar o guincho, porque vai fechar o desmanche, eu achei o diferencial, eu preciso montar isso hoje. Aí eu falei, não, mas eu tô saindo do shopping. Não, se vira, vai pra casa, pega o caminhão e vai em casa. Falei, tá bom, a chave do caminhão tá lá no portão, você pega lá na vizinha, tá bom. Só que quando eu tava no shopping, eu comecei a ter uma descompostura no estacionamento. Entendi. Eu dentro da minha Ferrari francesa. Foi no Megane? No Megane. Não, calma, começou no Megane. Aí eu tava no Megane e começou a me dar um suador, aí eu fiquei assim, não, é psicológico, vou pensar em outra coisa. Eu passei por essa fase aí também, eu falei assim, não é possível. Eu vou prestar atenção no trânsito que vai passar, vai passar, é psicológico. Beleza. Cheguei, parei o Megane, só que tipo assim, já tava suando frio, tava me dando dor de cabeça, falei, mas não tô aguentando. Falei, eu vou fazer o seguinte. Tava te dando dor de cabeça. Dor de cabeça, juro, porque eu tava segurando que eu tava tipo que nem no freio lá em brejo com os dois pés, sabe? Passando na lombada com aquele carro baixo e eu xingando ele um monte, você filha da puta, que não sei o quê. Aí beleza, aí eu falei, ó, vou dar uma cagada, depois eu pego o caminhão e vou. Mas não dava tempo. Eu falei, meu, aí eu comecei a procurar a chave, eu comecei a entrar, não achava a chave de casa. Eu falei, eles esqueceram de deixar a chave de casa pra mim na vizinha. Ai meu Deus. Aí eu comecei a entrar em desespero, aí eu falei, é psicológico, é psicológico, eu vou pensar em outra coisa. Eu falei assim, não, eu vou no salão da vizinha, no salão de beleza, da Thalita, na manicure. Aí quando eu abri a porta da Thalita, tinha uma cliente, eu falei, mano, eu vou embostear o salão inteiro, velho, vai, 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 é que nem você pensou. Eu te entendo, eu te entendo, eu te entendo. É aqueles banheiros que não tem, não tem vidro, não tem isso aqui, não tem ventilação, não tem como sair. Só que foi pior, essa descompostura começou a dar um suador, aí começa a suar inteiro, parece que tá na, você tá na academia. Beleza, eu falei assim, não, eu vou pro caminhão, eu vou distrair, tá bom. Quando eu entrei no caminhão, aí eu não consegui me segurar, cara, eu falei, me fodeu. O que que eu vou fazer agora? Eu comecei a entrar em desespero, eu comecei a procurar uma sacola, não sei o que, eu tinha comprado um presente pra ele. Era aniversário dele. Eu peguei a sacolinha do presente. Eu peguei a sacolinha do presente. Do jeito que eu conheço, eu já tô imaginando. Fala, Rodrigo, tem um presente pra te dar. Aí, eu falei assim, não, eu vou pegar só a sacolinha, a primeira sacolinha, e eu vou embicar. Aí, o caminhão, é o banco de terício, né, então tem aquele corredor em pé. O que que eu fiz? A posição no corredor, encaixei bem a sacolinha aqui, as duas alcinhas aqui na bunda, e segurei no volante, de lado. E eu comecei a fazer de um tanto, em cardinho do céu, que eu falei, mano, tomara que a sacolinha não esteja rasgada, pelo amor de que cê tem, Deus, velho, não vaza, pelo amor de Deus. Você não botou uma sacola dentro da outra, velho? Só tinha uma, só tinha uma, era a única solução. Você acha que não tinha um furinho na sacola? Não. Você acha que não vazou uma gotinha de merda? Eu juro, ó, eu juro por Deus do céu, eu juro por Deus do céu, cara, pelas minhas que tá me iluminando aqui, como dizia minha avó, não caiu uma gota, olha, intacto, mas foi meia sacolinha de merda, velho. Prédito, velho. Eu tinha lenço umedecido, papel no caminhão, bonitinho. O que que eu fiz? Vou limpar meu serviço, não vai dar brecha. Aí eu dei uma vingada contra os meus vizinhos, tem vizinho que joga ovo no meu caminhão, que risca, porque não gosta do meu palo. E aí foi na rua de casa, eu só amarei a sacolinha e deu a jogada. A vingança nunca foi. Ó, eu não vou contar com a rua, a rua é grande, são vários vizinhos que não gostam de mim, quem achou a sacolinha se fudeu. Aí beleza, falei, agora eu vou para o desmanche, vou para o desmanche encontrar meu querido marido e não vai perceber nada. Quando ele tá sozinho lá com o cara do desmanche fechando, ele abriu a porta, ele veio todo feliz, ele, puta que pariu, meu Deus do céu, o que que tem dentro desse caminhão? Tem um bicho morto, que não sei o que. Aí eu não sabia que ele tava gravando, não tinha visto, eu falei, amor, caguei na sacolinha. Aí ele, o que? Você mandou essa pra galera do Close? Não, eu não sabia que ele tava gravando. É pra isso que tem close. Eu fui desabafar com ele. Aí ele, não, não, não sei o que, eu peguei o celular na minha cara. Aí eu falei assim, o calço não é nada. O calço foi sem querer eu que falei, né, na verdade, no Close, ele tava gravando e tava enchendo meu saco de manhã. Eu falei, um dia eu vou contar pros seus seguidores que você usa calço, só que ele esqueceu de estar o vídeo e postou inteiro. Aí falaram no podcast, eu falei, amor, que história é essa do calço que a Carol soltou lá sem querer no Close, entendeu? Agora todo mundo fica me zoando que eu gaguei na sacolinha. Agora eu ganho sacolinha de presente, rolo de papel higiênico. E o meu caminhão novo agora, ele tem um vaso sanitário. O meu caminhão novo agora é... Como é que é? Eu nem sabia disso aí. O caminhão novo... Não tem aquele vazado embaixo do banco. Ele levanta o assento. Aquilo ali, você pôs um saco de lixo engrossado pra não furar. Ó, é um banheiro de primeira. Eu não usei ainda, porque eu tô de licença, eu não posso dirigir ainda. Mas deve ser um banheiro... O que você acha disso? Espetacular, cara. O pessoal falou que isso que ela fez tem até nome. Tem. Chama Pumbo Sem Asa. Eu achando que a Carol tinha inovado, o pessoal falou que isso aí é super normal. Não, é um monte de gente. Você nunca viu o vídeo daquele caminhoneiro lá que não destrava a porta? Meu Deus. Já viu de segurança? Não. É um caminhoneiro que ele para num posto. E aí, aquele negócio de rastreador, ele destrava o caminhão. O caminhoneiro não desce, né? Não desce, né? E aí ele fala assim, pelo amor de Deus, libera o caminhão. Não, senhor, é por questão de segurança, não vai abrir. E ela, mas por que o senhor quer descer? E ele, então, não, senhora, por favor, deixa eu descer. E ele fica irritado ali, porque eu quero cagar, filha da puta! Chega nessa porta! Todo mundo já passou por isso, cara. Quando você contou aqui, que começou a te dar uma descompostura no calafrio, eu lembrei de você. Aí eu falei, olha, tá vendo? Eu sei o seu... É pena que ele não tinha sacolinha. Você nem ia precisar avisar pra Flávia. Eu não ia ter tamanha perspicácia. Se você cagasse na escada com o vizinho. Pra pensar nisso. Você vê como o homem até pra isso é burro, né? E eu ia ter emmerdalhado o porta-mala da minha caravana. Cai emmerda pra todo lado, né, Caio? Eu ia ter feito ali, em cima do estepe ainda. Que ali era só tirar o tampão ali e bater uma água. O meu serviço foi tão limpo que se eu tivesse falado que eu tinha passado numa fossa, ele nem ia acreditar que eu tinha cagado na sabalinha. Não ia, velho. Show de horror. Não tinha prova de nada. Nada. Se eu não contasse, ninguém ia saber. Como que você ia dar um beijinho depois de amor? Gente, você tá beijando a boca, né? O cu, caralho? Depois ela reclama, mas você não me beija mais, amor. Tudo dele ele fala isso, que não beija. Como que você vai dar um beijinho, velho? Você vê essa imagem dela cagando numa sacola, velho. Olha ele andando com o calço esfarelando pelo meio do corredor. A gente foi pra Sorocaba. Eu tenho que concordar com a Carol. A gente foi pra Sorocaba, eu parei no primeiro posto da Castelo pra abastecer o caminhão e a caravan. Ele desceu do nada. O cara tá limpando o para-brisa do nada. É igualzinho o avô dele de 90 anos. Ele enfia a mão no cu aqui, assim, atrás da calça. Ele tira o calço e joga. No meio do posto. Eu falei, se jogou o calço? Eu tava me incomodando, eu quero um novo. Eu tive que parar na farmácia, comprar papel pra ele fazer um novo. É que, às vezes, quando ele não tá bem enquadrado, ele sobe. Ele sai do lugar, tá ligado? Aí tem que trocar, velho. Tira no meio do posto, assim, no meio dos frentistas e joga. É difícil ele ficar no lugar certinho. Tem que estar bem enquadrado. Eu não contraria, porque é um retardado de fazer esse nome das pessoas, entendeu?